E aí, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um conteúdo neste canal literário e hoje vamos falar sobre o livro Um Defeito de Cor. Então, te segura na cadeira, pegue o seu fone de ouvido e vamos para mais um resumo de livro. Entre aspas, não tenho defeito algum e, talvez para mim, ser preta foi e é uma grande qualidade, pois se fosse branca, não teria me esforçado tanto para provar do que sou capaz, a vida não teria exigido tanto esforço e recompensado com tanto êxito. Título Um Defeito de Cor. Autora Ana Maria Gonçalves. Editora Record. Páginas 947. Ao mudar-se para a ilha de Itaparica, na Bahia, a autora afirma ter encontrado casualmente na casa de uma moradora local uma pilha de papéis velhos sobre os quais uma criança desenhava. No verso de cada folha, era possível ver uma escrita feita com caneta e tinteiro. Percebendo a importância histórica daqueles papéis, por reconhecer ali vários nomes, fatos e datas de importantes eventos históricos do Brasil do século XIX, ela negociou com a família e conseguiu esses documentos. Entre os fatos descritos e a história final desse livro, existem lacunas, que a autora preencheu, segundo ela mesma, ouvindo os sussurros de Kehinde. A história contada é de Kehinde, mulher negra, nascida na África, especificamente no reino de Dalmé, atual Benin. Sua trajetória é igual à de muitos negros africanos do século XIX. Sofreu com tensões internas entre os diversos reinos inimigos. Foi vendida como escrava aos portugueses, transportada nos navios negreiros pelo Atlântico e se tornou escrava no Brasil. Mas Kehinde conseguiu vencer em sua trajetória. Comprou sua alforria, teve filhos, constituiu família e foi testemunha ocular de boa parte dos principais acontecimentos da história do país. Kehinde chegou sozinho ao Brasil, pois seus familiares haviam morrido na travessia. Logo foi vendida a uma família rica da ilha de Itaparica e por lá viveu sua infância e início da adolescência. Lá vivenciou o que muitos escravos viveram em nossas terras. Açoitamentos, humilhações, trabalho desumano e violência. Muita violência contra seres humanos que não eram vistos como tais. Na ilha, Kehinde foi vítima de outra atrocidade muito comum no Brasil escravista. Ela foi violentada pelo seu senhor diversas vezes. O aparato psicológico da escravidão transformava qualquer violência contra os negros em algo natural na mente dos brancos. Assim, há, se importava mais em ter um filho do seu esposo do que ter ciência dos estupros cometidos por esse nas escravas da fazenda. Kehinde aprendeu a fazer cookies com uma família inglesa e com o dinheiro da venda conseguiu comprar sua alforria. Logo, constituiu família com um português chamado Alberto e teve o seu segundo filho. Durante esse período da vida de Kehinde, importantes fatos históricos ocorreram. Dom Pedro I abdicou em favor de seu filho, Pedro Alcântara, e diversos tratados e leis foram criados para abolir o tráfico de escravos. No fim, como a própria Kehinde descobriu, essas leis, criadas após uma pressão da Inglaterra, funcionavam apenas para inglês ver. Sendo negra, ex-escrava, na Baía de meados do século XIX, obviamente Kehinde participou de uma das mais importantes revoltas do Brasil Império, a Revolta dos Malês. Essa foi a maior revolta de escravos da história do Brasil e mobilizou cerca de 600 escravos que marcharam nas ruas de Salvador, convocando outros escravos a se rebelarem contra a escravidão. A Revolta dos Malês, que ficou marcada pela grande adesão de africanos muçulmanos, acabou fracassando e os envolvidos foram duramente punidos. Depois de fugir das perseguições, Kehinde viajou pelo Brasil em busca de seu filho, que foi vendido como escravo pelo seu ex-marido português. Ela foi para São Paulo, Santos, Rio de Janeiro e retornou para a Bahia para tentar uma nova vida em seu lugar de origem. Ela embarcou novamente em um navio que atravessou o Atlântico, mas agora com destino à África. Tantas mudanças fizeram Kehinde também mudar. E já na fase madura de sua vida, ela se tornou uma comerciante de armas para os reis de Dalmé, que escravizavam seus inimigos para vender aos portugueses. O defeito de cor era um conceito exigido de liberação racial comum no século XIX. Na época, se configurava a racialidade nas questões positivistas, como se pessoas racializadas, indígenas e negras, pudessem ter na sua constituição biológica algo que fosse um defeito, como pouca inteligência, por exemplo. O livro é muito bom ao mostrar um Brasil pouco conhecido, o Brasil real, da violência aos negros, do mando e desmando de ricos e poderosos, o Brasil que, infelizmente, ainda vive. O livro, que completa 17 anos em 2023, é considerado um clássico da literatura afrofeminista brasileira e ganhou o importante prêmio literário Casa de las Américas em 2007. Se você gostou desse episódio, deixe o seu like e se inscreva no canal, ativando o sininho para receber todas as notificações. Além disso, deixamos um link exclusivo na descrição do vídeo, caso você queira adquirir o livro. Para o texto integral dessa resenha, acesse resumodelivro.net. Então é isso. Muito obrigado e até o próximo Resumo de Livro.